Boa noite Euclides da Cunha, boa noite Brasil, hoje o dia todo foi de chuva aqui na nossa Euclides da Cunha e ainda chove, o tempo continua nublado ainda aqui na nossa Euclides da Cunha, muita chuva, coisa boa produtores aí felizes, vai começar a chover de novo, deu uma estiada mas continua a chover de novo você é antenado aqui ao vivo, você vê, estamos ao vivo no centro de Euclides da Cunha, Avenida Almerim do Reim aqui bem pertinho do comercial Macedo, sempre tem promoções incríveis do comercial Macedo pra você hoje foi dia de chuva aqui no Cunha, dia de chuva aqui na nossa Euclides da Cunha e o tempo ainda continua nublado aqui na nossa Euclides da Cunha, o tempo começa a chover já vou encostar aqui um pouquinho porque já começou a garoar de novo, começou a chover de novo o tempo está muito bom pra chuva, o tempo chuvoso, invernou na nossa Euclides da Cunha está muito bom hoje, o tempo né, muita fartura vamos ter aí graças a Deus né, o nosso Euclides da Cunha muito feijão, essa live tem um oferecimento sempre, comercial Macedo, estamos aqui bem pertinho do comercial Macedo você acompanhando ao vivo, olha aí, Euclides da Cunha começa a chover de novo, estava um pouquinho ali no meio da pista né, mas já começou a chover de novo hoje foi o dia todo assim, agora a terra realmente molhou de verdade né, Adriano Manuel mande um abraço pro meu, fala aí, você falou só pro meu compartilha o vídeo aí galera, notícias da nossa Euclides da Cunha, olha aí como está né, chovendo né, essa live tem um oferecimento do comercial Macedo e do frigorífico Põe na Brasa, Casa das Tintas, restaurante cubano Cuba Libre e também, preste bem atenção aí, do correspondente bancário Euclides da Cunha, é assim a nossa Euclides da Cunha, agora vou ser antenado nas principais notícias aqui da nossa Euclides da Cunha olha aí ó, como está a nossa Euclides da Cunha nesse momento hein, é agora Beto, Beto da farmácia ali está desse jeito aí, compartilha o nosso vídeo aí galera, estamos aqui no centro de Euclides da Cunha e cai aquela garoinha gostosa hein é, cai aquela garoinha gostosa aqui na nossa Euclides da Cunha Adriano Manuel, manda um alô pro meu amigo José, aqui no hipermercado Santa Cruz, Pernambuco é, Santa Cruz do Capibaribe, Brasil, valeu querido, abração aí pra ele hein, grande José aí no supermercado, é, como é o nome? É, hipermercado Santa Cruz, Santa Cruz de Lacerda, não é não né esse é do Pernambuco né, é, ao vivo estamos aqui nesse exato momento no centro de Euclides da Cunha e o Cacau caindo né, e a chuva caindo, é, o Orvalho do Cercão, a riqueza, a bênção caindo vamos ter muita safra aí, muita safra mesmo é, Adriano Manuel diz o seguinte, então, é, o meu, é, amigo do coração, você sabe, nós, todo mundo está junto, todo mundo junto, é nós, você sabe né, é, valeu meu querido, muito obrigado muito obrigado mesmo, muito obrigado, compartilha o nosso vídeo aí, olha, deu uma passadinha vamos mostrar aqui como tá, a chuva passou mais um pouco, então Euclides da Cunha nesse exato momento olha só, Renato Dias, boa noite, estou em São Paulo, valeu Renato, olha aí a nossa Euclides, Renato compartilha o vídeo aí, Renato, olha aí, olha, e aí meu querido, belezinha, depois eu quero te ver, viu a gente fazer aquele, instalar um chuveiro lá no, tem que instalar um chuveiro nesse frio valeu Adriano é, Orlando Mendes, olá, boa noite, Orlando Mendes, aqui da cidade de Louveira, São Paulo é, Euclides da Cunha aí, ó, Euclides da Cunha, Bahia ao vivo, nesse exato momento estamos aqui bem pertinho do comercial Macedo, lembrando pra você que na, isso mesmo é, na AgroPet, Casa das Rações, chegou a vacina, é, isso mesmo, chegou a vacina aí na Casa das Rações André Manuel, André Manuel, vamos ver aqui quem está mais participando, Quitéria Barbosa, boa noite Adriano Manuel, é, e no momento é o meu querido, nós, compartilho as suas novidades, suas qualidades que você, valeu, você é o cara, valeu, valeu, muito obrigado aí, viu, vai mandando aí Adriano Manuel também, é, agradece, é, valeu, muito obrigado aí, viu, é, sempre participando conosco aí, valeu, é isso aí galera, ó, Euclides da Cunha, Bahia, nesse exato momento é, já choveu o dia todo hoje, e continua chovendo no cumbi, né, em nome sempre de Jackson Bike, tudo para a sua bike, você encontra em Jackson Bike, é, Jackson Bike, hein, vai lá, Belo Makeup também, Euclides da Cunha, com super promoções pra você, e nessa chuvinha aí, hein, você, baixa o app aí, acelera, não acelera, você sabe quanto vai gastar na corrida, isso mesmo, é o app, acelera, acelera aí, viu, tá chovendo, você não quer ir de moto, vai de carro, Adriano Manuel, é, assim que eu estou em Santa Cruz do Capibari, Brasil, fica perto de Caruaru, mas sempre participo, valeu querido, valeu, sempre participo aí, né, Bruno, prazer ter você aqui nas lives, valeu, é isso aí, gente, o Clique da Cunha, Bahia, ao vivo nesse exato momento, olha só, a movimentação, muita chuva, vamos ter aí, continua assim, muita safra, né, pessoal, apostando mais no milho, né, pessoal, apostando mais no milho, do que no feijão, isso mesmo, do que no feijão, pessoal, vamos plantar mais milho esse ano, muito milho sendo plantado, né, muito milho mesmo sendo plantado aqui na nossa Clique da Cunha e tá caindo esse torozinho legal aí, hein, agora realmente a chuva molhou bastante, né, é, molhou terra, agora realmente tudo encharcado, né, é, é isso aí, galera, compartilha nossas lives aí, participe conosco, é, o Clique da Cunha, Bahia, ao vivo, se acompanhando aqui, o sertão da Bahia, muita chuva, né, muita chuva no nosso cumbi do Major, é isso aí, galerinha, boa, daqui a pouco a gente volta de novo ao vivo com vocês, viu?